É pra tocar no seu coração Isso é Jackson Mello Vieram me falar que essa mina é maluca Tipo de garota que você atura ou suta Que põe aquela saia curta Mas num baile não pega ninguém Não beija ninguém Tá de coração quebrado O sentimento bagunçado já quebrou a cara Com o príncipe encantado E de suas manias essa garota Já virou refém Já virou refém Eu vou lá mostrar pra ela que sou diferente Que é quebrando a cara Que a gente aprende a dar valor As coisas boas da vida E não machucar o coração de uma menina Eu vou lá, chama ela de amor Prometer que tudo a sua altura eu vou fazer Mostrar pra ela que sou o homem da sua vida E falar pra ela que pra sempre será minha Vieram me falar que essa mina é maluca Tipo de garota que você atura ou suta Que põe aquela saia curta Mas num baile não pega ninguém Não beija ninguém Tá de coração quebrado O sentimento bagunçado já quebrou a cara Com o príncipe encantado E de suas manias essa garota Já virou refém Já virou refém Eu vou lá mostrar pra ela que sou diferente Que é quebrando a cara Que a gente aprende a dar valor As coisas boas da vida E não machucar o coração de uma menina Eu vou lá, chama ela de amor Prometer que tudo a sua altura eu vou fazer Mostrar pra ela que sou o homem da sua vida E falar pra ela que pra sempre será minha Isso é Jackson Mel É pra tocar nos paredões Xã pra menino E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.